A partir de agora a gravação do DVD Fim de Ano da turma de São José da Laje Vamos começar a debochar com o DJ Wilson Leite o som da Natália, a primeiríssima do DVD Vamos curtir assim, ó Dançar agarradinho Essa é a primeiríssima do DVD Natália 2016, segura Eu tenho sonhos até quando alguém te abraça Pois por um segundo essa pessoa está segurando Chama-se DJ Wilson Leite O amor de Maceió O amor de Maceió Aí é um salve pra turma que marca a presença Aí da Capa Tócia Se dá lição, se dá magia A turma de Maceió Lagoas Baby, baby, I'll give you all in love your heart Baby, baby, I'll give you all in love your heart The first a January can symbolize our love Aí é um salve pro meu amigo Silvanson E aí é um salve pro meu amigo Silvanson I need you back in my life Baby, I really want you back in my life Let me love you if it's alright I need you in my life Baby, I really want you back in my life Let me love you if it's alright Let me love you if it's alright I need you in my life But you're so far away I'm needing only loving like you can't But you're so far away Tell me give me something you'll not regret Baby, baby, I'll give you all in love Baby, baby, I'll give you all in love Baby, baby, I'll give you all in love your heart DJ Wilson, Nate, no que é fofo do reggae É tudo novo, tudo nosso É nóis que dá, é nóis que manda I know where you have to live Can't lead me through a line Look how far we've got And even though teams don't have control Baby, baby, why you? Baby, baby, why you? Baby, I really want you back in my life Let me love you if it's alright I need you in my life Baby, I want you back in my life I want you holding me, baby I want you close to me And this is how it's supposed to be But you're so far away I'm needing only loving like you can't But you're so far away Tell me give me something you'll not regret Baby, baby, I'll give you all in love your heart É tudo novo, tudo nosso É nóis que dá, é nóis que manda You're so far away É só vem pra turma Turma de Joaquim Gomes Aí a gatinha Neide e Maria Joaquim Gomes Tell me give me something you'll not regret Baby, baby, I'll give you all in love your heart Baby, baby, I'll give you all in love your heart The first of January can symbolize our love Chama-se Gatinha Natalya Em 2016 E a turma da Cochedo Gravação do DVD 20 anos Sou José Dalagi Forral de Luiz Pachão I've been waiting for too long 8834 5133 Esse companheiro é bom demais Música Música Deity Música 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 Obrigado.